Olá queridos e queridas, mais um vídeo aqui do canal mostrando para vocês o que veio na minha Glambox e a Glambox da vez é a Glambox As Panteras. As Panteras é a edição de novembro, eu recebi agora logo no início de dezembro e eu tinha até o dia 15 de dezembro para receber, então chegou aí bem cedo. Vou começar mostrando para vocês as troquinhas, eu fiz duas troquinhas, esta é a parte boa de assinar a Glambox conforme você vai acumulando pontos, seja indicando novos assinantes, seja respondendo os questionários você vai acumulando pontos e pode trocar pelo que você quiser dentro da pontuação que você tem lá no Glam Club e isso é muito bom, você poder escolher exatamente o que vai receber. Para começar a minha troca do Glam Club foi esse fixador de maquiagem, efeito primer, proteção, toque seco, longa duração fragrância suave de 50 ml da Kles, vou tirar aqui a palavra da troca para vocês verem a marca mas a Kles é uma marca que já está há muito tempo em parceria com a Glambox, eu sempre recebo shampoo a seco e dessa vez como eu gosto dos produtos da marca, eu vi esse fixador de maquiagem e pensei será que vai fixar? Será que vai durar mesmo? Vou testar e trazer este conteúdo aqui para o canal vai ter que sacudir? fixador, spray fixador, modo de usar depois de se maquiar, aplique o fixador para você ficar linda uns 25 cm do rosto, ok, 25 cm é mais longe vamos ver se vai fixar, não é verdade? gostei, eu vi, era um tipo de produto que eu queria eu costumo trocar no Glam Club mais produtos de cuidados com a pele porque shampoo, condicionador e outras coisas do tipo sempre são enviados na caixinha então eu prefiro trocar por produtos que não costumam vir, pelo menos na minha caixinha outra coisa que eu troquei lá no Glam Club foi uma blusa uma blusa da Glambox por quê? Porque eu sou fã da Glambox admito, eu sei que tem muitas ex-assinantes aí que acompanham o meu canal e o canal de outras colegas, de outras assinantes e que estão chateadas com a Glambox, estão chateadas com razão porque as caixinhas vêm muito diferentes de uma assinante para outra às vezes vem uma caixinha muito boa para uma e para outra nem tanto, eu entendo perfeitamente mas eu sou assinante desde 2012, gente, 2012 eu vi lá no meu histórico eu só fiquei um ano sem assinar a Glambox que foi o período que eu fiquei um ano morando fora do Brasil e assim que eu voltei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar a assinar eu gosto, eu acho que vale a pena eu gosto de testar vem produtos que eu particularmente nunca compraria então assim, sozinha, né? para testar então vem produtos que eu testo, que eu gosto, que eu passo a usar enfim eu sou uma Glamgirl assumida e eu tenho orgulho de fazer parte aqui do time da Glambox até que se prove o contrário, né? e eu achei que essa camisa ia ornar muito eu gosto de preto enfim é coisa de fã é claro que eu sei que nem todo mundo trocaria por uma t-shirt mas enfim, esta foi a minha troquinha e vamos encarar logo os produtos que vieram na caixa tchan, 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 tchan para você que está com pressa de saber o que veio eu não vou me alongar nos produtos se é isso, se é aquilo vou tentar ser mais objetiva e vocês comentem aqui embaixo qual produto que vocês se interessaram qual produtos que vocês gostariam que eu trouxesse uma resenha aqui para o canal, ok? veio este produto, Vita Sai 50+, Vita Sai é uma marca muito, muito, muito consolidada no mercado há anos que eu vejo propaganda deste tipo de produto nunca usei mas aqui está a oportunidade 50+, é para quem tem mais de 50 anos? deixa eu ver AZ Mulher suplemento alimentar incomprimido energia antioxidante zero açúcares rico em vitamina C, zinco, biotina e ácido fólico 30 comprimidos revestidos então um por dia 30 comprimidos dá para usar em um mês e um mês dá para saber se faz a diferença ou não as vitaminas do complexo B auxiliam no metabolismo energético outro produto que veio aqui foi esse da marca Fina Cosmetics que eu não conhecia mas eu já vi muitas assinantes comentando lá na rede social, na fanpage da Glambox que estão usando e estão gostando isso aqui é um Levin de 100ml livre de sulfato, parabenos e petrolatos uso diário para todo tipo de cabelo com mix de óleos, centelha, jojoba, amêndoa doce mais queratina hidrolisada, mais extrato de caviar mais manteiga de karité e mais panthenol enfim, muitos, muitos, muitos produtinhos aqui no Levin que prometem aí deixar os cabelos mais hidratados sem frio, sem porosidade vamos ver, eu particularmente adoro usar Levin outro produto que eu recebi aqui foi esse produto da Hichy não conhecia eu conheço a Hichy unha bonita unhas mais fortes e brilhantes 8ml eu não sou muito fã de fazer a unha quem acompanha o canal sabe eu até ultimamente tenho usado mais esmaltes porque tem vindo esmaltes muito bonitos aqui na caixinha mas eu preferia não receber esse tipo de produto outro produto que veio aqui nossa, esse aqui eu bem gostei é um gel creme para a área dos olhos da Tipa Derm cosmética avançada da marca Celavit produtos naturais promete alta eficiência na redução de rugas suaviza as olheiras de cansaço ação anti-aging com ativos biotecnológicos 15g enfim, eu fiz 45 anos eu uso anti-idade, eu uso anti-ruga eu uso vários produtinhos no meu dia a dia no meu cuidado com a pele e eu gostei de receber não conhecia a marca mas eu uso produtos similares e vamos ver se esse produto vai dar uma ajudada básica aqui na minha careta aplicador diferente, né? deixa eu ver aqui modo de usar após a limpeza do rosto com sabonete aplique ao redor dos olhos pela manhã e à noite movimentando o aplicador em direção ao nariz se necessário, espalhe com a ajuda dos dedos realizando movimentos suaves até completa a absorção do produto eu não vou passar aqui porque eu estou com maquiagem mas achei interessante e é um produto que eu vou testar e provavelmente trarei a resenha aqui para o canal mais um produto na verdade é o último produto porque o restante aqui são amostrinhas do Imecap Imecap rejuvenescedor em kit promocional 30 cápsulas mais creme de 35 gramas blá 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 então esse aqui é uma amostrinha do creme anti-rugas eu nem sabia que a Imecap tinha creme anti-rugas nano Q10 mais tensor diminui rugas e linhas de expressão enfim gostei vou experimentar vou testar eu gosto de anti-rugas e também gosto muito dos produtos da Imecap e o último produtinho é este aqui lenços umedecidos antissépticos para higienização das mãos elimina 99% das bactérias testadas efeito hidratante com alovera sem álcool etílico free wipes contém 20 lenços de 20 centímetros por 15 substitui o álcool em gel olha que interessante é um tipo de produto bem legal para a gente levar na bolsa quebra galho e a embalagem é uma embalagem menorzinha e cabe em qualquer bolsa praticamente interessante vou abrir aqui logo eu sou dessas né gente vamos tirar logo um lencinho aqui e vamos testar olha gente eu achei ele bem macio vou passar aqui nas minhas mãos ele tem um cheirinho gostoso de perfume mas não é um perfume forte mas eu também não sei se quem tem alergia vai gostar porque eu acho que ele poderia ter um cheirinho mais suave mas o cheirinho é ótimo é gostoso e olha gostei hein esse negócio aí de lencinho umedecido que substitui o álcool em gel porque não é fácil ficar carregando pra lá e pra cá álcool em gel eu acho até que não é nem recomendado dependendo do tamanho do álcool em gel né vai que dá um problema vai que pega fogo vai que sei lá e eu achei interessante apesar de eu estar tentando reduzir o uso de lenço e toalhinha umedecida mas eu achei um uso bem interessante é isso estes foram os produtos que vieram na minha Glambox as Panteras de Novembro eu amei eu gostei de tudo praticamente menos do produto para as unhas sou sincera fazer o que? e é isso se você nunca assinou a Glambox se você quer testar você tem a opção de fazer uma assinatura mensal basta que você use o meu cupom de desconto VERO 026 você vai ganhar um desconto se você assinar por 6 meses o desconto é maior se você assinar por 1 ano o desconto é maior ainda geralmente tem um brindezinho aí que eles mandam junto com a primeira caixinha você pode parcelar o valor da sua assinatura é isso curtam, comentem, compartilhem inscrevam-se no canal interajam no canal quanto mais interação mais pessoas vão receber a recomendação deste vídeo porque é o que a gente quer, na verdade compartilhar informações beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.